Oi, beleza pessoal? Estou aqui mais uma vez para um vídeo de produtos finalizados no mês de janeiro. Está um pouco atrasado esse vídeo? Eu sei que está, mas como sempre gosto de mostrar para vocês, falar o que eu usei, o produto que eu gostei, se eu não gostei, enfim. E se você quer saber os produtos que finalizaram no mês de janeiro, é só você continuar aí me assistindo. Vamos que vamos! Bora lá? Então pessoal, vamos dar início aos produtos que finalizaram. Então vamos começar com os produtos que eu sempre uso e sou mega apaixonada, que são os tonalizantes da Salon Line da linha Light Color. Eu usei o número 7 e o 4.66. Ainda são os tonalizantes que eu utilizo, ainda não modifiquei a cor, mas estou pensando seriamente em modificar a cor. Mas utilizar sempre esses produtos, porque tonalizante é bem melhor para quando você quer mudar a cor, a tonalidade, porque sai na lavagem. Para mim é melhor e danifica muito menos os fios. Então super mega aprovado aqui como sempre e finalizaram nesse mês de janeiro. O outro produto que finalizou foi esse Luminous Red da Amids Profissional. Ela é uma máscara matizadora, do tom vermelho. Um vermelho muito bonito. Não sei se vai dar para mostrar, mas... Ó, tem lá no Instagram já a resenha desse produto. Ainda tenho mais um dessa aqui que eu recebi da empresa. E ele tem um cheiro muito bom, muito bom mesmo. Recebi tanta máscara como um shampoo de argã da marca. E pessoal, eu não sei se vende em lojas, porque eu recebi da marca, como a Avia falou para vocês. Mas vale super a pena. E tem outros tons também, além do vermelho. Então, eu recebi esse aqui na Renor do ano passado. E ele é super bom. O pessoal me atendeu super bem. E esse produto é maravilhoso. Super mega aprovado. Outro produtinho de cabelo, esse shampoo aqui da Suave. Esse aqui é de mel e amêndoas. Esse shampoo é maravilhoso. Para quem tem um cabelo não tão danificado, é um produto excelente. Mas como assim, eu tenho um cabelo... No meu caso, ele é misto, né? Raiz um pouco oleosa e as pontas mega power ressecadas. Mas eu uso esse aqui, boto uma máscara de tratamento, um condicionador e dá para usar sim. Ele é maravilhoso. A fragrância dele é muito boa também. Comprei porque o preço estava daquele jeito que a gente gosta. Eu não me lembro se eu paguei R$3,99 ou R$4,99. Foi mais ou menos isso. É uma linha muito boa e bem baratinha. E aqui, super mega aprovado comigo. A fragrância dele é perfeita. E o preço foi melhor ainda, né, pessoal? Finalizei também esses três sachês da maionese capilar da Muriel. Esse produto é maravilhoso. Muito, muito bom. Eu já usei em tamanho normal. Eu só não me recordo se tem resenha dele lá no Instagram. Mas se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui abaixo. No Instagram, vai lá seguir. Dá uma conferida em todas as resenhas que eu faço. Porque o meu Instagram é composto mais de resenhas, de dicas. Mais ou menos isso. Mais do que foto da minha pessoa. Mas vai lá dar uma conferida. E eu super mega aprovado esse produto. E pretendo comprar ele de outro tipo. Porque tem esse aqui. Esse aqui é o light capilar. Maionese capilar para cabelos em transição. Mas pode ser usado, na verdade, para qualquer tipo de cabelo. E eu acho ele super, super bom. Ele vem com óleo de coco, girassol e abacate. É um mix de óleos e proteína do ovo. Para cabelos normais secos e crespos. Desembaraço. E dá para usar três vezes na semana. Meu cabelo como é imenso. Bate no bumbum. Tive que usar os três sachês mesmo. Mas aqui, super mega aprovado. Pessoal, esse produto. Utilizei também essas duas amostras de... Perfume da Avon. Esse aqui foi na Christian Lycron Nutrient Forin. Eu vou deixar o nomezinho aqui. Porque eu sou péssima em inglês mesmo. Não é para não sinalar essas coisas. E gostei bastante doido da fragrância. Perfume para mim. Muito bom. Dificilmente eu tenho algum probleminha. E mega aprovado aqui. Mega aprovado, pessoal. Não sei se vende ainda na Avon. Mas dá uma conferida com a sua revendedora. E se vender, vale super a pena comprar. E pessoal, finalizamos com mais um produto. Esse produto aqui que eu muito, muito, muito me apaixonei, pessoal. Me arrependi profundamente de ter comprado de outra marca. Sabonete líquido íntimo. Esse aqui é da Cia da Companhia. E é um sabonete refrescante. Deixa as partes refrescantes. Deixa as partes refrescantes com uma fragrância fresh. Bem assim, tipo hortelã, menta. Alguma coisa assim parecida. Ele contém 210ml. Custou baratinho. Esse outro, acho que foi R$13,00 mais ou menos. Mais ou menos esse preço. E vale muito a pena, pessoal. Se você não conhecer esse produto aqui. Se você é louca do sabonete líquido íntimo. Eu super, mega indico esse aqui. Muito, muito, muito aprovado. Então, pessoal, esses foram os produtos finalizados no mês de janeiro desse ano. É. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, Maru. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Que assim que sair um vídeo você vai ser avisado. Espero. E aquele big beijo pra você. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.